Joanete. A patologia conhecida como Joanete é denominada medicamente como Aluxvalgo. Ocorre em 2% da população. Embora a deformidade ocorra primariamente no primeiro dedo, também pode acometer por desequilíbrio mecânico todo o pé. Esta é mais prevalente no sexo feminino, com faixa etária de 30 a 50 anos e apresenta progressão ao longo do tempo. Pode ocorrer de maneira isolada ou associada a outras patologias, sendo bilateral, ambos pés, em até 84% dos pacientes. Existe hereditariedade envolvida em sua origem, 70% dos casos, além disso problemas como frouxidão ligamentar, encurtamentos tendinosos, formato do pé e etc. também fazem parte da patologia. Outro fator de extrema importância na evolução da doença é a utilização de calçados de salto alto e com bico fino. Além da deformidade estética, a dor constitui a manifestação clínica mais importante, sendo a causa frequente da consulta ao especialista. Os pacientes podem apresentar frequentemente dificuldades para a realização de exercícios físicos, caminhadas e utilização de calçados usuais e etc. Diagnóstico. O diagnóstico é clínico, baseado na história e queixas dos pacientes e acompanhado pelo exame físico e radiológico, Rx. Na presença de outras patologias o médico, assistente pode solicitar exames subsidiários como tomografia e ressonância. Tratamento. O tratamento dessa patologia pode ser dividido em dois grandes tipos, conservador e cirúrgico. O tratamento conservador visa redução dos sintomas. Este pode ser instituído com medicamentos analgésicos, fisioterapia, mudança de calçados e de atividades físicas. A utilização de órteses cumpre a mesma função. Não existem evidências científicas de que a utilização de órteses externas, espaçadores e equipamentos de proteção, previna ou retarde a evolução da joanete. O tratamento cirúrgico deve ser instituído na falha do tratamento conservador, sendo indicado técnicas específicas para cada caso, gravidade, dor, atividade do paciente, formato do pé, demanda funcional, dentre outros fatores devem sempre ser analisados. O momento ideal do tratamento cirúrgico deve ser decidido conjuntamente pelo médico especialista e pelo paciente. O tratamento constitui-se de oxiotomias ou artrodeses mais transferências tendinosas, por exemplo, sendo complexo e abrangente para a patologia. Embora o procedimento seja rápido e realizado, comumente, em regime de curtas internações hospitalares, a recuperação pós-operatória pode durar entre seis meses a um ano, exigindo imobilizações, visitas frequentes ao médico assistente e reabilitação em fisioterapia. Em caso de dúvidas, procure o médico especialista. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.